Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Goblin Surya, episódio de número 10. Um episódio que não tinha nada pra comentar, nada pra destacar, mas eles me vieram com um final impactante, na minha opinião, porque eu que acompanho o mangá sei que aquelas pegadas são o grande arco, o arco final dessa primeira temporada. Então é por isso que eu decidi até falar mais nesse vídeo, porque, tipo, não era um episódio que tinha que comentar nada. Tipo, foi um episódio que você via mais, assim, do dia-a-dia, um pouco do descanso deles, e daí vem com aquilo, que é o que eu vou falar no vídeo. Mas antes de começar a falar mais desse episódio de número 10, se inscreva no canal, porque sua inscrição é muito importante. Compartilhe o vídeo, dê like e comenta aí o que você achou desse final de Goblin Slayer. Se você lê o mangá ou se você não lê, diz o que você achou do episódio. Mas agora vamos ao vídeo. Então, o episódio, tipo, ele foi muito leve, só que antes de eu falar do episódio, eu vou destacar já a cena final, que é o que eu quero mais falar no vídeo. Tipo, aquelas pegadas, tipo, mostram que vieram Goblins ali nas proximidades da fazenda. Tanto que, durante os episódios passados, já foi explicado que o Goblin Slayer, ele sempre verifica pra ver se não tem pegadas. E teve várias. Isso dá um indício que os Goblins estão se aproximando da fazenda. Então, isso vai desencadear o próximo arco, que é o arco final dessa primeira temporada. E é o arco que teve no começo do mangá. E eu achava que esse arco tinha sido cortado, que eles não iam adaptar. E não, eles vieram com o arco agora. Eu até havia desconfiado que eles podiam ter invertido a ordem. Tipo, eu desconfiei isso ontem ou hoje. Só que eu nunca ia acreditar que era isso mesmo. Só que a grande questão fica, na Light Novel é assim? Ou é assim? Ou eles decidiram seguir mais do mangá e não deixar cortado esse arco? Então, fica aí a questão. Porque Goblin Slayer, se não me engano, é uma adaptação de uma Light Novel. Ele tem o mangá, mas a obra original é uma novel. Então, tipo, ele pode estar seguindo a novel ou ele está seguindo o anime. E por isso que ele adaptou esse arco agora. E foi uma ideia inteligente. Porque, tipo, esse arco é muito mais tenso, muito mais legal que o arco passado. Porque é um arco que o Goblin Slayer não vai conseguir derrotar sozinho os Goblins. Então, eu já adianto isso. E é isso que dá pra falar até o momento, pra não dar mais spoilers. Mas vai ser uma luta legal. Vai ter bastante gore. Então, os dois próximos episódios vai ter o Goblin Slayer precisando de ajuda. E, claro, que vai ter muitos Goblins mortos. Então, aguenta aí. Porque eles fizeram uma tática muito inteligente de colocar esse arco. Vai dar, tipo, muito mais audiência, eu acredito. E vai ser um arco muito mais legal. Vai ser um final de temporada muito mais intenso, mais interessante. Do que se fosse o arco que acabou agora no anime. Então, eu acho que foi uma tática inteligente de fazer a invasão dos Goblins na Fazenda. Ser nesses episódios finais. Então, foi muito bom isso. Mas, então, tá aí o que eu queria falar. Porque eu acho que isso foi o mais importante do episódio. E você vai ver no próximo episódio. O Goblin Slayer vai falar mais das pegadas. Você vai falar lá com a amiga dele. Então, tipo, eles vão ter que tomar cuidado. Vão ter que tomar precaução. E esse é o arco final. E dá pra adaptar nesses dois episódios. Eu acho que é um arco, tipo... É um arco que tem bastante coisa. Mas é um arco bem curto. Então, você consegue fazer isso em dois episódios. E lembrando que ele começa no capítulo 11 do mangá. Então, já teve adaptado completo. E também é uma tática inteligente. Porque se eles tiverem seguido a adaptação do mangá. O mangá tá ainda tendo material novo. Arco novo. E ele não tem ainda material suficiente pra adaptar mais episódios. Então, foi bem inteligente colocar a tática desse arco agora no final. Mas vamos falar mais desse episódio de número 10. Porque foi um episódio calmo, na minha opinião. Foi um episódio bem levinho. Foi um episódio mais pra você ver se divertir. Pro próximo, que vai ser por gore. Dá pra destacar a amiga do Goblin Slayer. Ainda que se sente culpada. Ela, eu acho que tem tanto um dano, assim... Uma consciência pesada. O psicológico dela é meio afetado quanto ele. Porque ela sempre se sente culpada por ter deixado ele. Pra ele ter visto tudo, aquelas imagens dos Goblins. Então, ela sempre tá pedindo desculpa. Como mostrando o episódio. E ela é apaixonada por ele. Tanto que você viu a imagem dela sempre querendo cuidar. E ela é a que mais entende ele. Porque o episódio, ele teve um destaque. Tipo, o que vai acontecer quando você envelhecer? O Goblin Slayer não vai poder matar Goblins para sempre. E ele sabe disso. E é essa a resposta que ele ainda procura. E ele não sabe. Então, tipo, foi aquele episódio divertidozinho. Mas que teve muitas coisas interessantes. Então, tipo, ela conhece tanto ele. Que ela fala, vamos pensar sobre o futuro com calma. Então, ficou isso muito legal. Tipo, ficou incrível essa parte. Tipo, foi uma parte leve. De boa. Só que é uma parte que você tem que pensar. O que vai ser o futuro? Todo mundo pensa sobre o futuro. Então, tipo, o Goblin Slayer ainda mais. Porque ele vai envelhecer. Ele não vai conseguir matar Goblins para sempre. Então, foi bem legal isso. Aí, tem mais do Goblin Slayer sem a armadura dele. Lá, reconstruindo tudo. Tipo, tem membro da guilda que é bem desligado. E nem reconheceu ele. Já aquela bruxa lá reconheceu ele. Tanto que ela falou não há lições. Então, ficou bem legal isso. Aquela... Depois, acho que teve só uma cena de almoço lá. Com os membros da guilda do Goblin Slayer. Que eles foram junto almoçar. Aquela moça lá da guilda também foi junto. Então, foi aquele episódio bem mais engraçado. Também teve a parte cômica. Que ela falou que se ele desmaiar na próxima missão. Ele vai ficar sem seis meses de missões. Ele vai ser proibido. Então, foi uma parte bem interessante e engraçada. Até mostra a preocupação dos companheiros com ele. Então, eu acho que ficou bem legal isso. Além de ter mostrado que o Rei Demônio ter voltado à vida não resolveu. Ou o plano de trazer ele de volta à vida não adiantou. Porque algum aventureiro conseguiu derrotar ele ou o servo dele. Então, o plano falhou. E assim, aquele reino ficou a salvo. Que isso foi o destaque também do episódio. Que assim, agora talvez não haja tantas criaturas. Mas o Goblin Slayer falou. Os Goblins não são assim. Eles não vão recuar. Eles vão continuar vindo. Então, tipo... Foi uma parte de destaque. Porque aquele herói que conseguiu... Ou melhor, aquele aventureiro que conseguiu... Ele se tornou um herói. Um dos caras que derrotou o Rei Demônio. Então, foi uma parte bem rápida. Que quase nem se presta atenção. Mas é interessante ele destacar. Mesmo que não seja o foco do anime. E aí? E teve até Donzela da Espada. O que eu não acreditava. Porque, tipo... O arco ali acabou. Mas ainda mostraram uma carta de agradecimento dela para o Goblin Slayer. Falando que ela não tem mais pesadelos. Ela agradece a ele. Então, tipo... Foi aquele episódio bem legal. Que foi divertidozinho. E foi o início de um arco novo. Então, eu acho que era isso que tinha para falar de Goblin Slayer no episódio de número 10. Foi um episódio, como eu disse, leve. Engraçado. Comédia. Interessante. Que mostra o grande arco que vai vir. E agora... Provavelmente não vai ter episódio leve. Porque o próximo vai ser tenso. E daí o último, provavelmente, vai ser a grande luta do Goblin Slayer. E daí deve ter aquele final todos, tipo, felizes. Só que, como eu disse, agora não tem episódio mais divertidozinho. E é mais episódio de ação, de luta e de sangue. Que é como o Goblin Slayer é conhecido. Mas foi isso que tinha para falar desse episódio. Foi um episódio bem legal. E o que você achou do episódio? Me diga nos comentários. Compartilhe o vídeo. Dê like. Se inscreva no canal. Se você é novo, é muito bem-vindo. E muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí